A Honda Moto Nanuque, com apoio sociocultural, realizou a abertura do primeiro campeonato Moto Nanuque de Futsal de Vila Gabriel Passos. A empresa abraçou a causa e deu um incentivo ao esporte da comunidade. A Moto Nanuque está preocupada com o desenvolvimento social, tanto da cidade de Nanuque quanto dos seus municípios. Então a Moto Nanuque decidiu abraçar esse evento, dando prioridade aqui no primeiro campeonato de futsal da Vila Gabriel Passos. Isso para a comunidade é muito bom, porque vem o lazer, tem a questão do esporte e todos ganham com isso. A comunidade, a Moto Nanuque, quem vem assistir os jogos de futebol. Então a gente tem que prestigiar sempre o esporte e o lazer dentro da nossa comunidade. Para a abertura do campeonato, foi disputado um jogo feminino para animar o público. Foram muitos os colaboradores. O apoio também veio do Departamento de Cultura, por Elson Lima. Isso foi uma vontade de alguns dos organizadores, como o Nau, a Mosa, aqui de Vila Gabriel Passos. E me pediram ajuda através da Prefeitura Municipal, do Prefeito Ramon, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. E a gente apoiou e conseguimos um parceiro, que foi a Moto Nanuque, principalmente através de Cláudio, que é o gerente da Moto Nanuque. Christian Severo também, que nos deu uma força, nos encaminhou e pediu junto com a gente a Cláudio. E conseguimos, com muita boa vontade, da parte de Cláudio, de Christian, o apoio aqui com os troféus, as bolas, as redes. E mais algumas coisas para as medalhas e mais algumas coisas para o campeonato. Está proporcionalizando esse momento de lazer, de entretenimento para o pessoal de Vila Gabriel Passos, que é tão carente de mais momentos de lazer e é isso que nós nos prontificamos a fazer. Está colaborando, apoiando as pessoas que têm boa vontade de estar realizando algo coletivo, pensando no bem comum, no bem de todos. A iniciativa de buscar apoio pelo esporte veio dos moradores da comunidade, como Gilvan, Wesley e Ronaldo. As coisas aqui em Gabriel Passos é tudo difícil. Aí na batalha assim, eu sempre gostaria de fazer um campeonato aqui em Gabriel Passos. E nunca tivemos a oportunidade de fazer, sabe? Aí por causa dos meninos sempre correndo atrás, querendo fazer uma coisa melhor, eu falei assim, vou correr atrás de alguma coisa para ver que dá para fazer um campeonato para nós. E aí eu procurei umas pessoas que me ajudaram, que estavam me ajudando até hoje, que foi o Elcio e o Darlin. Aí através deles, que veio, correu atrás de patrocínio, que foi a Ronda que estava ajudando nós, dando apoio. É isso. Mas sempre assim, que eu espero que a partir desse aqui venham outros. As equipes do Santo Antônio e Polivalente fizeram o primeiro jogo do campeonato. Tipo assim, nós estamos jogando assim mais para brincadeira, né, que aqui na Vila, depois fez a casa não teve. Mas estamos fazendo aí tudo aí, graças ao patrocínio da Ronda, que ajudou nós muito e tal. Então, vamos jogar para vencer, né, sempre para vencer. Dá para sonhar, né, tentar jogar bem aí, ver se ganha de simulis.